Eu sou Laércio, para quem não me conhece, sou aposentado, sou petista, sindicalista e atualmente estou no conselho fiscal desse sindical. Eu não quis mais a diretoria porque cansa muito para quem gosta de trabalhar. É exaustível. Nós começamos o movimento sindical, eu sou sindicato sindicalizado desde 76, mas nós começamos esse movimento, comecei a participar do movimento dos anos 80, mais ou menos, onde a gente começou a discutir uma oposição, aquela direção do sindicato. Então, a gente, naquele tempo, em 1985, mais ou menos, 24, 85, culminou na fundação do Surgente. Nós soltamos o nosso primeiro boletim Surgente, quer dizer, era uma posição e nós éramos no meio de minoria, de uma minoria da minoria, um troço pequenininho, mas nós estamos crescendo, né? E quando chegou em 89, nós ganhamos a direção do sindicato, né? O Surgente ganhou. E até hoje, o boletim que vocês veem nas bases é fruto daquele trabalho da oposição. Agora, eu vou dizer para vocês, nós, militantes do Surgente, naquela época, a oposição, a direção do sindicato não entrava muito na base, não. A direção do sindicato ia lá na porta, fazia uma assembleia, um negócio e ia embora. A gente, que é muito fácil, eu vou dizer para vocês aqui, na base, que estamos aqui, né? Que eu fui base muito tempo, né? Que eu vim para a direção do sindicato somente em 1996, né? Então, 20 anos depois que tinha ingressado na empresa. E eu, na base, fazia um movimento, às vezes, maior do que estava quando eu estava aqui na direção, que eu podia andar em todas as salas, conversar com todos os companheiros. E quando eu entro o diretor do sindicato, principalmente, você não vai daquela base, se o cara não vai da base, ele entra lá para andar e o pessoal ficou andando de lado. Ficou um troço até um pouco mais difícil. A direção do sindicato apoia o movimento do pessoal da base. Então, a gente fazia isso, né? Então, eu já fui minoria, aí fundamos, nós fundamos a FUP, nós fundamos a FUP, né? Nós fundamos a FUT, nós fundamos o PT, nós fizemos isso, o negócio todo, fundamos o PT primeiro, depois a FUT, fundamos a FUP e tinha uma federação aqui. E nós fundamos a FUP, abarcamos a federação e ficamos absolutos e a FUP foi muito boa naquela época. Depois, em 2006, nós fizemos um congresso lá em São Paulo e teve o problema da repactuação. E aí, a gente não aceitava aquele problema da repactuação e nós, aqui, um grupo, principalmente o grupo do Cid Pedra RJ, da oposição de caixinhas e tal. Nós falamos assim, vamos sair desse plenário e se a gente votar com ele, nós vamos perder. E perderam, nós vamos ter que defender essa proposta amorosa, que a gente participou da votação. Nós saímos daquela votação e aí, começou o Lengalega, que mais tarde combinou nessa FUP que nós temos hoje, né? Que hoje tem pouco sindicato, mas eu sei que nós vamos conseguir, né? Chegar na maioria lá na frente. A gente começou assim antes, vamos caminhar assim hoje e vamos chegar lá e tem valer. Acontece que quando tem a maioria, tem sempre uma escampação por um campo que tem alguém que não concorda. Então, nós aqui nesse sindicato, eu sei que eu sou muito, né? Eu sei que eu sou muito, não estou atrapalhando ninguém. Então, nós aqui nesse sindicato, eu não sou preocupado desse negócio de maioria, minoria, que eu sou igual o companheiro, o companheiro falou aqui. Eu voto em ideias, né? Se tem uma ideia boa, eu não quero nem saber de conversa. Vitor com todos os companheiros, tá aqui os companheiros do PSPU aqui, pessoal do PSOL que tem aqui, pessoal do PC, do PCdoB, eu me dou com todos eles, porque eu não tenho esse problema de ter sindicato. Eu sou petista, né? Aí que respeito por causa disso, mas eu me dou com todos eles. Eu acho que não tenho nenhum, a pessoa de titular ético não serve pra compor uma chapa com ele, por exemplo. Eu componho chapa com qualquer um desses companheiros, se eu quiser. Então, eu acho que esse problema de maioria, esse problema de minoria, é menos preocupante. O importante é defender a categoria. E eu acho que esse sindicato tá defendendo a categoria. Fui enogiado aqui, que tá fora pra fora, o sindicato é impecável. Aqui dentro tem problema, vamos corrigir os problemas. É isso que tem que ser feito e corrigido. Agora, eu não sei se é diminuído de um lado, aumentando do outro. Isso aí, eu acho que tem que reabrir.